Beleza, muito obrigada. Agradeço a todas e todos da organização pela aprovação do trabalho. É mais um ano que eu estou aqui no seminário de vocês. Ano passado eu estive, este ano estou de novo. Espero ano que vem estar novamente. Então, vamos lá. Cada ano eu apresento um tema novo. Eu sou meio... Eu sou filosoficamente inquieta. Eu não consigo ficar só no tema da minha pesquisa. Vou sempre tangenciando outras coisas, mas vamos lá. Bom, o tema da minha apresentação foi um artigo que eu escrevi numa tentativa de trazer uma reinterpretação, um recolocar da questão, no caso, então, uma reinterpretação da noção de pessoa do Max Scheler. O Max Scheler, como eu mencionei nos meus comentários a apresentação da Mariane, o Max Scheler é um filósofo da fenomenologia do século XX. E, para ele, a noção de pessoa, eu diria até melhor, o conceito de pessoa. Às vezes a gente escreve noção, talvez até uma postura meio hesitante, mas é um conceito. É um conceito. Para ele, o conceito de pessoa é muito caro. A sua proposta ética, tanto a sua proposta ética, quanto a sua filosofia teórica. Enfim. E aí a minha tentativa foi, a partir de uma leitura do Heidegger, fazer uma interpretação existencial do conceito de pessoa, mas dentro de limites muito bem estabelecidos. Então, eu vou já partir para a leitura do texto, porque eu acho que vai ficar mais clara. Então, foi um exercício interpretativo meu, realmente, de trazer uma possível interpretação existencial do conceito de pessoa, entendendo que o Max Scheller não é um filósofo do existencialismo, ele não é um filósofo da fenomenologia existencial, de forma alguma. Ele tem determinados pressupostos dentro do pensamento dele que, de alguma maneira, impedem de encaminhar para essa linha da fenomenologia, para esse recorte da fenomenologia. Mas isso não nos impede de interpretar o conceito de pessoa dele, não apenas da maneira como ele parece ter colocado nos textos, mas um pouquinho além, porque parece haver ali uma determinada compreensão de existência, também bem estabelecida, conforme eu vou explicar aqui, que permite essa reinterpretação. Bom, então vamos lá. Na obra formalismo na ética, ética não formal de valores, que é a obra fundamental do Scheller, escrita entre 1912 e 1916. O Max Scheller apresenta os pontos basilares da sua filosofia fenomenológica, sobretudo a sua noção, o seu conceito de pessoa, o elemento fundamental e fundante da sua proposta ética. Eu pretendo, então, sustentar a tese de que a noção de pessoa proposta por Max Scheller em sua fenomenologia, sobretudo na obra mencionada, pode ser lida conforme um específico viés existencial, se e somente se tal viés for delimitado. Nessa linha, a compreensão existencial dos desenvolvimentos schellerianos da pessoa é realizada em acordo com a página. Então, há aqui o pressuposto de que só é possível afirmar uma interpretação existencial do conceito de pessoa de Scheller se nós entendermos também a sua essencialidade. Então, é um existencial que decorre do essencial. Esse é o ponto, assim, basilar da minha interpretação, o bruto da minha interpretação. Então, a noção de existência adotada no meu trabalho é aquela que considera a existência como o modo de ser fundamental do ser humano, corroborada por Heidegger em ser e tempo. A noção de existência desenvolvida por Heidegger compreende existência como determinação de ser. A fenomenologia heideggeriana assume tal existência como o único modo de determinação para o Dasein. Assim, a relação entre essência e existência é estabelecida nos termos de Heidegger da seguinte maneira. Aí eu cito novamente o Heidegger. A essência do Dasein reside em sua existência. A essência do Dasein reside em sua existência. E aqui só um parênteses. Essa relação entre Heidegger e Heidegger se justifica em termos filosóficos, mas ela também se justifica historicamente. Assim que o Heidegger terminou de escrever, uma das primeiras cópias que ele enviou para alguém foi uma cópia enviada em 1922, não, 1927, foi um ano antes da morte do Scheller, 1927. O Scheller morre em 1928, perdão. Em 1927, o Heidegger manda uma cópia para o Scheller. Então, o Scheller foi um dos primeiros que leu. E aí tem um manuscrito do Scheller, ainda não traduzido do alemão para o português, em que o Scheller critica a noção de Dasein do Heidegger e fala, olha, o Heidegger foi muito bem em desenvolver essa noção, etc., etc., mas carece ao Dasein uma unidade essencial. carece ao Dasein ser pessoa. Esse que é interessante. E aí eu acho que, em termos russervianos, seria a transcendentalidade da consciência. Então, essa vai ser a implicância do Scheller com a noção de Dasein. Ele vai dizer que foi uma forma interessante de se aproximar da relação humana com o mundo, mas carece, então, ao Dasein essa ideia de pessoa, enquanto unidade essencial. E o Heidegger também foi um leitor de Scheller. Quando ele estabelece a noção de Dasein, quando ele está fazendo a analítica do Dasein, ele cita o Scheller para dizer, olha, o meu trabalho aqui não é antropológico-filosófico de abordar a pessoa como Scheller. Ele basicamente escreve isso, a grosso modo. Então, assumo neste trabalho que a chave interpretativa extraída dos termos existenciais heideggerianos permite um retorno à noção schelleriana de pessoa, recompreendendo-a, ou seja, compreendendo-a a partir de um novo viés. Analisado na noção de pessoa, então, imbuída dessa noção heideggeriana, nos permite esse novo olhar. Bom, então, a tese que eu sustento é de que é possível situar a noção de pessoa como existencial nesses termos do Heidegger. Eu já mencionei o manuscrito, também a citação do próprio Heidegger. Bom, a ideia é situar a noção de pessoa nesses termos. Bom, então, vamos lá. Max Scheller entende que a antropologia filosófica é uma ciência fundamental da essência e da estrutura essencial do ser humano, de sua relação com os seres da natureza, inorgânico, vegetal, animal, e com o fundamento de todas as coisas. Isso aqui dá muito pano para a manga, mas não é o foco aqui, né? Talvez em perguntas, enfim. Ora, trata-se de uma região de saber que se volta ao ser humano enquanto ente distinto dos demais no mundo, embora em relação concreta com essas regiões do saber. O ser humano relaciona-se com os variados reinos da natureza, inorgânico, vegetal e animal, sem que com ela se confundem em sua estrutura essencial. Então, aqui o ser humano é visto como uma unidade ideal, a sua estrutura essencial enquanto uma unidade ideal, mas também unidade real, na medida em que está em relação concreta com esses domínios possíveis de acesso do próprio mundo. Então, o conceito de Scheller é base, de pessoa, de Scheller é basicamente essa ideia de unidade dos atos espirituais da consciência. Nas palavras da própria Angela Lisbello, são estes os atos de julgamento, arbítrio, eleição, doação de sentido e valores. O domínio da motivação. Então, o predicado caracterizador do ser humano é a sua pessoalidade, ou seja, a sua propriedade de ser pessoa. Então, enquanto unidade real, o ser humano situa-se não apenas na concretude das vivências do mundo, mas também enquanto um ser biologicamente situado. Só que ele não se reduz ao seu caráter biológico, à sua animalidade. Só que nessa perspectiva biológica, o ser humano é e sempre será um animal. Só que a distinção do ser humano em relação aos demais animais se deu justamente no seu caráter de transcender a essas determinações do biológico. Angela Lisbello esmiúça isso de uma forma melhor e tal, mas para não tomar muito tempo. Bom, então, a antropologia filosófica emerge no interior da filosofia de Scheller como um domínio ontológico que se debruça sobre o ser do humano. Afinal, o que significa ser humano? A qual dimensão ontológica a afirmação da humanidade se refere? Scheller responderá que ser humano é ser pessoa, ou seja, é essa ideia de uma unidade de atos da consciência, de atos espirituais, no caso. A pessoalidade define por excelência o lugar do humano no mundo em distinção com os demais entes que não são pessoais. Nos termos heideggerianos, isso implica em sustentar que, ao se revelar em modos de ser possíveis, o ser humano distancia-se dos demais entes que se revelam em seu ser como ser algo. Quando olhamos para uma mesa ou para uma cadeira, não vemos ali um ser que pergunta pelo seu próprio ser e tem tanto na pergunta quanto na resposta a possibilidade do seu modo de ser. Ao contrário, vemos um ente restrito às propriedades que lhes subsistem. Creio que Scheller concordaria com tal raciocínio heideggeriano, embora considerassem outros tipos. Para Scheller, o ser humano difere-se dos demais entes, sobretudo dos animais, na medida em que estes reduzem-se às suas dimensões psicofísicas e vitais. A sua animalidade, como eu citei anteriormente. O ser humano, ao contrário, e em razão do seu ser pessoa, transcende suas dimensões psicofísicas e vitais, alcançando a dimensão espiritual. Ao fazê-lo, o ser humano se volta ao seu próprio ser, a sua peculiaridade, esta, então, é a sua peculiaridade diante dos demais entes no mundo, sem que, desse modo, abandone as suas demais dimensões. Então, o ser humano não perde a sua animalidade, ele transcende essa condição, e é esse caráter de sair dessas determinações psicofísicas o que garante esse modo de ser peculiar do humano nos termos do Scheller. Em Scheller, espiritual e pessoas são sinônimos. Bom, então, embora o ser pessoa seja a peculiaridade humana no mundo, o ser humano não se resume à sua pessoalidade, mas é também animal, como eu disse, e compartilha com os demais entes, dimensões de ser no mundo. Bom, Pérez, foi um comentador também, ele traça essa relação entre Scheller e Heidegger, aponta no parágrafo décimo da obra Ser e Tempo como um exemplo da influência de Scheller sobre a filosofia heideggeriana. No referido parágrafo, Heidegger delimita a analítica do Dasein em relação às ciências que tratam do ser humano enquanto seu objeto, antropologia, psicologia e biologia. Ao interpretar a noção schelleriana de pessoas que se distinguem do psiquismo, Heidegger escreve, o ser psíquico, aí cito Heidegger, o ser psíquico nada tem a ver, portanto, com ser pessoa. Os atos são executados, a pessoa é executora de atos, mas qual o sentido ontológico de executar? Bom, aqui o Heidegger está flertando um pouco com Scheller, embora não para concordar com Scheller ou para ser um schelleriano de forma alguma. Bom, só para continuar para a gente não perder muito tempo, logo em seguida, então, Heidegger sustenta que a proposta antropológica e filosófica de Scheller não se debruça sobre o ser do homem ao recair em um personalismo de matriz teológico cristã que não aloca a pergunta originária pelo ser do humano. Contudo, o próprio Scheller lança a pergunta pelo que é ser humano e qual é o seu lugar na totalidade do ser do mundo e de Deus. A partir da leitura concatenada dos seus textos, é possível inferir que ao assumir que o ser humano é a pessoa, Scheller responde a pergunta pelo ser do humano e sobre qual é o lugar eminentemente humano na totalidade do mundo. Embora Heidegger assuma que Scheller não coloca a questão do ser do humano, elemento com o qual não estou de acordo, ao colocar a questão sobre a determinação ontológica do modo de ser da pessoa, Heidegger abre o caminho para uma compreensão existencial dessa noção schelleriana de pessoa que se pretende ser inicialmente a essência do ser humano. O modo de ser da pessoa ao ser determinado ontologicamente define-se não apenas em sua essência, mas também em sua existência. A pessoa é não apenas estaticamente, essencialmente, mas dinamicamente, existencialmente. E aí tem o trecho da obra de Scheller sobre o qual Heidegger se debruça em ser de tempo. Ele pega um trecho da obra Formalismo na Ética, Ética Não Formal de Valores, mas continuando na minha leitura, na minha interpretação aqui. Ao situar a pessoa no escopo do imediatamente vivenciado, deslocando-a do posto de uma substância dotada de faculdades, Scheller nos permite sinalizar para uma compreensão existencial da pessoalidade. Ora, a pessoa é a unidade que vivencia a si mesma e é pelos outros também vivenciada em sua própria vivência. Daí o co-vivenciar. O outro co-vivencia aquilo que já é a pessoa em seu próprio vivenciar. A pessoa é, em última análise, uma unidade de conteúdos vivenciais que são vivenciados por ela e co-vivenciados pelos outros. A pessoa, então, abre-se enquanto possibilidade de ser e somente o faz na medida em que é também unidade essencial. Nas palavras do próprio Scheller, pertence-se à essência da pessoa existir e viver apenas na execução dos atos essenciais, dos atos intencionais, perdão. Aí fecho a citação. Assim, a pessoa é não apenas unidade essencial, mas também unidade concreta. A pessoa é, então, a unidade a qual se referem tanto os atos intencionais quanto as suas vivências. Referência que se... Referência que somente é possível na medida em que tal unidade é essencial. Então, enquanto unidade imediatamente co-vivida, a pessoa é unidade concreta, concretude que se esvaziaria caso a pessoa não fosse também uma unidade essencial. Eu vou encaminhando para o final. Eu trouxe alguns comentadores, o próprio Manfred Frings, que é um comentador, é um tradutor do Scheller, e um comentador do Scheller também, um tradutor da obra do alemão para o inglês. Só uma passagem que eu acho interessante, mencionar para fechar as pecinhas do Lego aqui da argumentação. Bom, então, enquanto unidade essencial de atos diversos, à pessoa é possível atribuir a identidade daquele ser do qual emanam tais atos. Todo ato realizado remete a uma pessoa. A unidade essencial é a condição de possibilidade da unidade concreta. Somente é possível atribuir a uma pessoa determinados atos realizados na concretude na medida em que se assume também a unidade essencial. A pessoa em seu sendo não esvazia o seu ser, isto é, ao realizar atos em sua concretude vivencial, a pessoa, enquanto unidade tanto essencial quanto concreta, não se perde em seu próprio ser. O seu ser não se confunde com o fluxo dos seus conteúdos vivenciais, com o seu perpassar pelos conteúdos mundanos que lhe afetam. A sua determinação de ser, conforme escreveu Heidegger, advém justamente da sua essencialidade e é a condição de possibilidade das suas vivências concretas. A pessoa determina a si mesma ao ser unidade essencial e concreta, ao estar em sua totalidade em cada espectro da sua relação comum. E, ao determinar o seu próprio ser, a pessoa se constitui no modo de ser peculiar do humano, aproximando-se de uma noção específica de existência e que, neste caso, somente é válida na medida em que também é essência. O Lutter, um outro comentador do Scheller, traz uma interpretação da noção schelleriana de pessoa como o lugar da revelação dos conteúdos mundanos nos quais se insere também o próprio ser humano enquanto tal. A questão humana, nesse sentido, se coloca diante do próprio ser humano. O ser humano tornou-se problemático para si mesmo, é uma citação do Lutter. E não se trata de se debruçar sobre as diversas teorias que explicam o ser humano, mas de voltar ao ser humano nele mesmo, em seu próprio ser. E este ser se revela justamente na concretude vivencial, o que faz Lutter conferir primazia à vivência concreta no pensamento do Scheller. Tal caminho argumentativo traçado por Lutter é endossado por Scheller, segundo o qual, cito Scheller, a pessoa não é um ponto de partida vazio, ela é, ao contrário, um ser concreto. E aí fecho as aspas da citação do Scheller. Não se trata, contudo, de uma concretude esvaziada e que se justifica por si própria. Trata-se, sobretudo, da constituição de vivências concretas que somente se dão na medida em que há também a essência da pessoa. De Scheller, cito Scheller, portanto, um ato concreto nunca pode ser plena e adequadamente compreendido sem o intencional antecedente da essência da pessoa. Fecho aspas. Essa é a unidade essencial da pessoa que se constitui no fundamento dos complexos de atos pessoais essencialmente diversos. Contudo, o filósofo não se afasta da importância da concretude. Então, em Scheller tem essa dinamicidade, você tem a estática e a dinâmica, isso aparece muito no pensamento dele. Na leitura que Scheller efetuou do manuscrito de setembro, em 1927, ele chama, então, a atenção para a primazia da essência sobre a existência. sendo aquela o ponto de partida do qual emanam os modos de ser eminentemente humanos. Nas palavras de Scheller, cito Scheller, a tese do o ser humano é apenas um modo de ser, ultrapassa muito a essência do ser humano. O modo de ser regula-se pela essência. Fecho aspas. Ora, se o existir é o modo de ser fundamental do ser humano, isso somente é possível se sua essência for também afirmada. cito o Pérez, um outro comentador do Scheller. A existência como modo de ser próprio do ser humano não pode ser entendida se não a partir da essência humana. Em outras palavras, no juízo de Scheller, Heidegger perde de vista que o ser humano é ser pessoa, que essa unidade é essencial. bom, então, afinal, porque a pessoa é noção tão cara à filosofia de Scheller é distinguindo-se do Dasein? Justamente porque ser pessoa implica em ser uma unidade essencial e concreta de atos de consciência que, enquanto tais, intencionam-se para o mundo em uma relação ativa com os dados mundanos. E não se trata apenas de uma relação ativa, mas de uma relação que ultrapassa as demais relações típicas das variadas dimensões do humano, como a biológica e a psicofísica. Ser pessoa implica em transcender tais dimensões, alcançando a dimensão dos conteúdos pessoalmente relevantes na relação do humano com o mundo. É por ser pessoa que o humano alcança os universais, o que, em Scheller, implica em intuir os valores nas concreturas vivenciais. É a relação pessoa-mundo, pessoa-mundo, eu gosto de colocar esse hífen, não tem no texto do Scheller o hífen, mas desde a minha dissertação de mestrado eu gosto de colocar o hífen, que eu acho que captura bem a ideia. Então, é a relação pessoa-mundo que funda nesse sentido a proposta ética schelleriana. Nesse trabalho, então, mas eu não elaboro aqui a proposta ética dele. Bom, então, creio que eu já cheguei no meu limite. Só para fechar, o sendo da pessoa, sua mente é possível na medida em que se sustente o seu ser. e a pessoa se constitui na complexidade do estar entre o sendo e o ser. Oi? Cinco minutos. Desculpa, não te ouvi. Ah, beleza, então dá tempo. E a pessoa se constitui na complexidade do estar entre o sendo e o ser. Ela é em seu centro. É a pessoa na sua totalidade que se revela em cada concretude vivencial. É ela que constitui o sentido do seu próprio sendo, sem que com isso perca-se em seu ser. Aliás, é do ser pessoa o não se perder em seus próprios atos, mas de levar a sua unidade na realização de cada um deles. E este é o ponto nevrálgico que não torna lícito sustentar o Scherer como um filósofo seguidor da fenomenologia existencialista proposta por Heidegger. Talvez seja possível, é o que eu afirmo no trabalho, que Heidegger bebe na fonte dos textos schererianos para compor a sua filosofia do Dasein, embora escape o escopo deste trabalho investigar detalhadamente as influências de Scherer sobre o Heidegger. Então, o ser e o sendo da pessoa compreendem a resposta à pergunta pelo ser do humano. O que caracteriza a peculiaridade do ser humano na totalidade do ser do mundo? O seu ser-pessoa, que compreende tanto o seu ser em um sentido estrito, unidade essencial, quanto o seu sendo, a sua unidade concreta. E subjacente ao seu sendo está o seu ser. A unidade concreta somente é possível a partir das possibilidades da própria unidade essencial e a relação entre ambas caracteriza a pessoa enquanto tal. Ela é a determinação de ser no escopo em que se afirma tanto como unidade essencial quanto como unidade concreta diante da diversidade de atos essencialmente diversos. Bom, então, somente é possível sustentar uma existência pessoal, então, no escopo de uma orientação do ser pessoal e do sendo pessoal, ou seja, da unidade essencial e da unidade concreta. A relação entre ambas as unidades constitui o modo de ser fundamental do ser humano. Tal modo de ser se revela em ambas as unidades, na essencial e na concreta. O modo de ser fundamentalmente humano é duplamente considerado. É tanto ser a unidade essencial de atos essencialmente diversos, que confere a identidade pessoal diante da diversidade de atos, quanto ser a unidade concreta dos atos nas concretudes vivenciais. A unidade essencial implica uma essência que perpassa a multiplicidade de vivências concretas e espaços temporalmente situados. Ainda que o tempo passe, é possível reunir os atos essencialmente diversos no interior de uma unidade essencial denominada ANA, por exemplo. Então, a unidade concreta ao seu turno implica em considerar aquela unidade essencial concretamente, ou seja, trata-se da unidade concreta da ANA em cada vivência e espaço temporalmente. Em cada vivência concreta, há a ANA realizando atos essencialmente diversos. Bom, então, basicamente, é isso. A minha tentativa realmente foi de compreender, a partir da compreensão das noções de existência como determinação de ser, como modo de ser fundamental do ser humano, eu tentei assumir uma chave interpretativa da noção do conceito cheleriano de pessoa como não apenas essencial, mas também existencial. E existencial na medida em que é também essencial. A pessoa, então, é o modo de ser próprio do ser humano na medida em que é unidade essencial e unidade concreta. Uma unidade essencial porque é identidade e unidade concreta porque é possível atribuir a realização fenomênica de cada ato a uma pessoa. Nessa linha, por trás de cada ato concreto, é a pessoa em sua unidade que está na origem do ato em questão. É a pessoa a unidade de origem e a fonte dos atos. E é isso, gente. Obrigada pela paciência e estou aberta às questões e colocações. Novamente, muito obrigada. Obrigado, Luísa. Eu abro agora para questões. vocês me ouvem? Sim. Oi, Luísa. Olá. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu lembro que no outro, na primeira edição do evento, tu também apresentou um trabalho sobre o Max Scheller e esse é um autor da tradição fenomenológica que tem conhecimentos muito básicos. É um autor que eu nunca me detive a aprofundar o trabalho, mas a minha questão ela é... Talvez ela se desobre em dois aspectos. O primeiro é em relação ao conceito de motivação que tu utilizou e que esse é um conceito russelliano, né? e no projeto russelliano ele utiliza esse termo justamente para contrastar com o conceito de causalidade. E aí no plano de fundo está todas aquelas divergências metodológicas entre a fenomenologia e a psicologia. Então a motivação é um conceito fenomenológico para falar sobre essa relação dos atos intencionais com o mundo e com os outros, né? Eu acho que tu também falou um pouco sobre essa questão, da relação da intencionalidade com o mundo e essa a intencionalidade ela não é explicada em nível causal como a psicologia utilizaria, por exemplo, né? Então em russell a gente tem essa caracterização muito evidente entre o que é o nível psicológico e o que é o nível fenomenológico. Inclusive aí russell diz que a fenomenologia transcendental deveria ser o fundamento para a psicologia empírica, experimental, enfim. Então a minha pergunta é se o Scheller ele... Oi? 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 eu vi alguma coisa, pensei que alguém estivesse me fazendo alguma observação. Mas enfim, o conceito de motivação ele é um conceito que o Scheller retoma do russell e essa é a minha dúvida, né? Esse é um conceito que o Scheller está, assim, fazendo uma releitura do uso russelliano e em segundo é se o Scheller tem uma uma leitura da psicologia. Porque se a gente pensa no conceito de pessoa que é utilizado pela Edith Stein, por exemplo, ela tematiza o conceito de pessoa vinculado a uma psicologia. Então ela não tem mais tanto essa diferença russelliana entre esses dois níveis. Então eu queria saber e até mesmo se o Scheller faz alguma menção ao conceito de pessoa da Edith Stein que, enfim, eles eram contemporâneos e a psicologia dela teve bastante repercussão na época, né? Então essa é a minha questão. Muito obrigada e parabéns pela apresentação. Obrigada, Luciane. Eu vou tratar primeiro da questão da motivação, né? Porque o que que acontece? Eu coloquei uma citação foi da Angela Lisbelo, né? Quando ela está quando ela tenta, né? Definir o que que são atos espirituais da consciência, né? E aí, claro, né? Como boa russelliana ela se apropria, né? Talvez do arcabouço de Rússio, né? Para explicar o que que seriam atos espirituais da consciência. E aí ela diz que é a dimensão da motivação, né? Na minha interpretação do Scheller ele estaria de acordo, né? Por isso que eu coloquei a citação dela porque ela de alguma maneira ela também consegue traduzir, né? O que seria essa noção de atos espirituais da consciência para o Scheller, né? Quando ele fala da motivação ele fala muito num opúsculo dele que se chama Metafísica da Liberdade em que ele faz uma análise fenomenológica da liberdade, né? E aí ele ali ele vai usar o conceito de motivação, né? Na tradução espanhola tá a motivaciona imagino que no alemão esteja uma palavra nessa mesma que traz o mesmo sentido, né? É uma boa tradução ele vai usar também o conceito de motivação que vai se distinguir também de causalidade, né? Mas é engraçado para o Scheller, né? Uma ação motivada é uma ação que encontra fundamento em valores, né? E aí ele até ele traz essa ideia de previsibilidade e determinabilidade, né? A pessoa livre é a pessoa que se deixa motivar no caso aqui ele dialoga com o conceito de determinação que é diferente de uma determinação causal né? Então do modo com que você me explicou eu acho que de fato o Scheller ele se aproxima um pouco da noção russeliana embora não cite russo tá? E aí eu acho que isso vai valer também para o ponto sobre Stein o Scheller ele tem um problema né? Um dos poucos filósofos que ele realmente menciona né? Tipo fulano disse isso é Kant Kant de fato ele coloca né? Porque Kant isso porque Kant aquilo aqui o Kant aqui né? Agora então é um filósofo com o qual ele realmente dialoga sobretudo na primeira parte da obra que é ética no formal de valores agora está em o próprio Rússio né? Então demanda um trabalho exegético de encontrar as influências russelianas no texto do Scheller né? Então o que eu estou te falando aqui realmente é bem é bem geral né? Então sim o Scheller usa o conceito de motivação para fundamentar o seu conceito de liberdade que ele vai dizer que uma ação motivada é uma ação por si mesma não se deixando né? é como é que ele fala? Por aquilo que é cambiante né? Na tradição é maravilhoso é então uma pessoa livre é uma pessoa que não se deixa determinar pelos impulsos pelos instintos né? Que são que são variáveis que são mutáveis que são contingentes né? Uma pessoa livre ela de fato ela se deixa determinar por si mesma né? Ou seja nas motivações de si mesma né? A motivação dela são os valores que ela elenca para si então sim ele usa o conceito de motivação da maneira com que você me trouxe esse conceito Kusserliano se aproxima então do conceito Kusserliano e aí sobre a questão da pessoa né? Ele não ele não cita Stein em momento nenhum ele cita Stein a Stein dialoga com ele né? Quando ela trata da questão da simpatia simpatia mas ele não a recíproca não é verdadeira tá? Ele não cita Stein e aí novamente voltamos para o ponto que eu já mencionei né? Esse trabalho de encontrar as influências dos outros filósofos do círculo de Gottingen né? Do próprio do próprio Reinhard que é contemporâneo ali do Einstein e do Rüssel né? Seria um trabalho à parte encontrar as influências desses filósofos no texto do Scheller seria um trabalho à parte não é o meu trabalho né? Eu sempre li o Scheller sempre em diálogo com o Rüssel um pouco mas com com o quantismo né? e tentando compreender o próprio pensamento do do Scheller mas esse seria um trabalho interessante também que poderia ser ser feito né? Inclusive tem 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 gente que já considera que o Scheller nem seria do círculo de Gottingen né? Já seria do círculo de Muni Luísa a tua conexão tá bem instável porque ele não teve muito ah é por isso que caiu a sala é então não sei que eu falei demais tô disponível caso vocês queiram que eu que eu volte algum tópico não sei Luciane estou satisfeita estou satisfeita com a resposta muito obrigada então tá sim obrigada viu pela questão bom então a gente agradece a Luísa Tchau